Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager. Pessoal, já estamos aí com a formação tanto quanto nova, Nainggolan entrou na volância e o Jameson Quarto na ponta direita, já que o Beto foi vendido, né? Vamos testar essa formação por enquanto, vamos lá, para cima deles, Nice, partida da liga, né? Por enquanto. Ih, rapaz, olha que finta aí o golaço, que finta! E aí o goleirão não tem o que fazer, na gaveta, cara. Saída de bola precipitada ali, era um bom contra-ataque, mas acabou não dando certo, né? Saída de bola não, né? Na verdade foi o Rodan que socou a bola e a bola sobrou. Vamos lá, cara, vamos lá! De Maria, bolão. Pedro Ramírez, tentou passar, conseguiu levar vantagem, cruzamento, que bonito, Jameson, de voleio! O Wellington, bolão do Suárez, jogou no Jameson para fazer, garoto, para fora! E mandou longe, por sinal. Era que, mano, que bola, velho! Olha, pegou meio de trirrosca ali, a bola abriu, velho. Se pegar o ângulo de trás dá para ver que a bola não passou tão perto, não. Gabriel, tirou! Suárez, 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 Luizito! O goleiro pegou! Vamos, Gabriel, isso, escapou bem! Escapou bem! Vem carregando o Gabriel! Passou de todo mundo! Menino Gabriel, Jesus! O goleiro defendeu! Ele defendeu! Nossa, desacreditei dessa, cara! Sério? De Maria, toque é bom! Luizito, devolveu bem! O Wellington, linda a finta do Wellington para fazer! Mais um gol, Wellington, só um! Que jogada, cara! Pô, recebeu do Suárez, fez a finta bonito, mas não sabe chutar, cara! Vamos lá, Pedro Ramírez! Passou lotado! Cruzamento! Para liquidar o jogo! Time do Nice, muito cirúrgico, cara! Praticamente, chegou duas vezes, dois gols! Praticamente! Contra-ataque bem encaixado! Cruzamento! Na primeira trave, o cara muito sozinho! Caixa! Tá aí, fim de pompo! 3x0! Nice ganhou a partida cirurgicamente! Chegou duas vezes, fez os gols! A gente teve uma ou outra ali também, nada muito, assim, para ganhar o jogo, né? O time dos caras estava bem fechado! E eles tiveram mais competência quando chegaram, né? E venceram a partida! Melhor em campo, o atacante dos caras aí, Bacalors! Acho que é isso! Time bem cirúrgico, velho! Bom, pessoal, vamos aceitar aqui o André Alexandre Gonçalves Abreu! O cara ficou um pouquinho mais velho! De algumas semanas para cá, né? Ele estava com 18, quando eu estava tentando contratar, e ele ficou um pouquinho mais caro, além de mais velho, né? A diferença de grana não mudou, né? 10 milhões, ele valia 6, agora ele está valendo 6,5. Overall mesmo, porém ele ganhava 20. E iria ganhar 20, né? Vai ganhar 35 agora, né? Ficou um pouquinho mais salgado, mas vamos lá! Bom, pessoal, vamos lá! Vamos jogar aí eliminatórias para a Copa del Mundo! Uruguai vs Bolívia! Vamos jogar fora de casa, por sinal! Esse é o esquema que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, porém, na ocasião, eu não estava com jogadores titulares. É um sistema um pouco esquisito no meio-campo, meio que a ideia é povoar todo mundo ali, e fazer as laterais um pouco de velocidade, né? O Benítez corre, o Conteiras corre, o Sérgio Torres é um cara para ajudar ali na chegada ao ataque, chutar de fora da área de repente, e o Fuentes é o mais próximo de um centroavante que a gente tem, né? Vamos lá! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo pronto por aqui para um grande jogo entre seleções! Estou animado, Caio! Eu também! São duas seleções de muita camisa e de bastante técnica. Hoje não vai ter aquela de jogo preso no meio de campo. Tá aí! É o libertador, é o estádio, vamos jogar fora de casa. Seleção Uruguaia já está ali, né? Pronta para chegar em campo. Torcida marcando presença. É um time sempre diferente daquele time que a gente está acostumado, né? E que já estamos bem avançados aqui no nosso modo carreira. Então muitos jogadores já sumiram, outros apareceram, enfim... Tá aí, Sérgio Torres, nosso capitão. Suárez é o grande nome do lado de lá, que é o nosso jogador do Kahn. 90 de overall voando baixo também, apesar dos seus 37 anos. O cara não cai overall, é impressionante. Agora eu não sei se ele está convocado, apesar que... Está um cara ali com a abraçadeira, não sei não, mano. Mas se eu não me engano, ele foi convocado sim, o Luiz Soares. Eu acho que eu até vi ele na entrada ali. Mas vamos esperar a escalação. O estranho é que ele não está de capitão, mas eu acho que ele está no time sim, cara. Bom, vamos ver. Tá aí. Seleção Boliviana. Pedro Ramírez, camisa 2 aí. Tentar dar uma fortalecida na finalização dele, né? Holdan, apesar de estar muito bem, ainda não é o titular. O Ibanez está melhor que ele. Mas se continuar nesse sistema, né, nessa evolução, a ideia é que ele passe. Ó, Soares está no ataque, falei, ó. Só que ele não é o capitão, eu não sei como. Ó, é um time bem diferente, tem o De Arrascaeta por ali. Time muito diferente do time que a gente está acostumado na vida real. Ó, daí a torcida uruguaia. Time uruguaia sempre cascudo, sempre perigoso. Essa vez eu não precisei melhorar, acertar a numeração, né? Já estava toda... Toda arrumada já. Sérgio Torres e Fuentes, irmãos gêmeos, caras, né? Vamos lá, vamos embora. Luizito Soares do outro lado, não pode deixar jogar, velho. Vamos lá. Acima deles. Sérgio Torres, que bela finta, hein? Que bela finta, hein? Ivan Ávila passou o toque pra ele, Ivan Ávila pra fora, Ivan Ávila. Que jogada do Sérgio Torres. O que se espera do craque, fez a finta, abriu espaço. Ivan Ávila não é canhoto, quis inventar. Aliás, ele é canhoto, né? Ele não é destro. De Arrascaeta. Conseguiu achar um bom passe. Bem, Ivan Ávila travou no primeiro momento, mas sobrou na trave. Tem que tomar cuidado, cara. É lá e cá. Chegando o time uruguaio. Um toque de bola. Luiz Soares e Banhas. Se deixar ele chutado e dentro da área assim, mano, não tem condição, não. Vamos lá, cadê a marcação? Cadê a marcação? Sérgio Torres. Todo mundo volta. Boa, boa. Boa, Davi Navas. Linda. Fuentes. Já soltou embaixo. Contreiras. Na velocidade. A nossa válvula de escape. Botou na frente. Tocou do lado. Não deu tempo, cara. Ele foi desarmado. Vinha chegando um cara na entrada ali. Pedro Ramírez. Bruno Cuesta. Ajeitou. Quiroga. Bem, bem. Mas não ganhou. Não ganhou totalmente. Banhas defendeu. Vamos, Quiroga. Vamos. Isso. Quer acertar um contra-ataque. Sérgio Torres. Quiroga. Soltou em cima. Boa bola no Benítez, hein? Boa bola no Benítez. Vamos. Sérgio Torres passando. Opa, ela não chega, velho. Vá, Ávila. Sérgio Torres. Quiroga. Fuentes. Bruno Cuesta. Que bolão do Bruno Cuesta. Vamos lá. Contreiras. Para cima deles, Contreiras. Tirou bonito. Bateu para o gol. O goleiro catou. Sérgio Torres. Cruzamento é bom. O goleirão está se consagrando, cara. Ele está se consagrando, velho. Eu acho que foi o Benítez que cabeceou essa bola aí, ó. Aliás, foi o Pedro Ramírez. O Benítez estava nas costas dele. Quiroga. A bola é boa. Quem é que sobe? Pedro Ramírez de novo. E mais uma vez o goleiro defendeu. Contreiras. Vamos. Vamos. Ah, aí se enrolou no domínio. Linda, linda a antecipação. Sérgio Torres. Vamos. Vamos. Quiroga, isso. É agora, Fuentes. É agora, Fuentes. Fez a fita. Linda jogada. Ninguém fechou. Nossa, Contreiras. Sério, velho. Nossa, que isolada foi essa, mano. Soares passou. Sempre perigoso. Sérgio Torres. Ah, tentou usar força ali, mano. Boa, boa. Retomou bem. Quiroga. Fuentes. Na canhotinha. Defesança do goleiro. Vamos. Tentou ajeitar. Sérgio Torres. Não vai ganhar. Aí não, cara. Aí não. Boa, Bruno Cuesta. Isso. Fuentes. Já soltou no Iago Velho. Acabou de entrar, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Iago Velho. O cruzamento. Fuentes. Para fora, mano do céu. Não pode perder esse tipo de jogada. Boa. Gonçalves já soltou no Velho. Vamos, Velho. Isso, garoto linda. Finta. Soltou no Fuentes. Ah, a bola vem tudo torta, cara. Linda. Fuentes, é agora. É agora, Iago Velho. É agora. Se consagra, menino. Se consagra. Iago Velho. Para fazer. O cara catou de novo. Iago Velho é muito lento, cara. É impressionante. Ele saiu muito antes e o cara quase chegou. Vamos lá. Quiroga. Cruzamento. De cabeça. Não vai entrar, mano. Não vai entrar, cara. Linda. Bruno Cuesta. Acorda. Ele chega no Uruguai. Ibanez defendeu. Ibanez defendeu. A bola está viva ainda. O castigo na última bola. O castigo na última bola do jogo. Olha, o Ibanez defendeu a primeira. O cara errou o chute no vácuo ali. Aí defendeu a segunda. E aí não tinha mais que jeito, né, mano? Defendeu duas. Ninguém ajuda o cara. E a gente criou muito mais. A gente não fez. Tomou. O Ibanez nem deixou nada. Tá aí. Fim de papo. Ah, que resultado. Tinha tudo pra ganhar, mano. Criamos muito mais, velho. Os caras chutaram uma bola ou outra ali, mas a gente chegou muito mais inteiro nas jogadas, velho. Teve muito gol, Pedro. Teve um do Contreiras. Teve um do Fuedes. Fora a bola que o goleiro catou. Teve muito. A do Bélio, então, nem se fala, né? Cara a cara, velho. É castigo. Não fez, tomou. Pessoal, uma coisa curiosa. Geralmente a gente contrata mais que a CPU, mas olha o time do Gancamp e o tanto que contratou. Lucão, Banguero, Apiá, Gonçalves e o Shane. Alguns jogadores nossos aí. E os caras estão investindo pesado. Só venderam dois ali, que não foi por valor alto, inclusive. E as contratações mais recentes aqui. Quincy Promes, 52 milhões e meio para o Borussia. Alilovic para o Milan. O Mayer para o Liverpool e o Martial para o Leverkusen. E tem um Douglas ali, que não é o Douglas do Barcelona, né? Olha só, a Inter de Milão contratou o Lucas por 35 milhões também. Saiu do City, onde ele estava, e foi para a Inter de Milão. Olha só, Lopes Ferreira, jogador de Celcior. Saiu também, foi para o Mets. Romagnoli para o City. Bastante coisa acontecendo aí, ó. Bom, recebemos propostas por alguns jogadores. Caldirola, cara que eu tentei de tudo. Não funcionou aqui no time do Kahn. Vou vender. E o Mosqueiro também é um cara aí que vem da base. Não vai ter espaço. Então, vou tentar naquela tática de vender e o cara dar aquele boost, né? Ele é até rápido para um cara de overall baixo. E um cara que vem da base. Ele tem 79 de aceleração. É um dos mais rápidos até da Bolívia. Tirando os caras de 87, alguns que tem lá. Ele é um dos mais rápidos. Então, vamos vender ele aí para o Sevilha. E o Caldirola, vou tentar despachar também. Apesar do valor não estar do jeito que eu queria, né? Queria um pouco mais. Vou tentar despachar ele por 6 milhões mesmo. Para tentar catar essa grana. Rápido, né? Porque falta 6 horas aqui. E ver se dá para contratar alguém. Olha só, recebemos uma proposta pelo senhor Maquengo, do Bastiar. Jogador que eu estou tentando vender há algum tempo. Não vou tentar negociar. Veio um valor até bom. Então, vamos lá. Vamos aceitar. Olha só, pessoal. Tem dois caras para aceitar. Mas, obviamente, não vai dar para aceitar os dois. Que é o Thiago Abreu e o Nuno Miguel. Obviamente que esse é mais interessante. Mas ele é mais caro também, né? É 20 milhões e 100 mil. Não tem esquema. Faltaria aí mais de 6 milhões aí. Quase 7 milhões, né? Mas o Thiago Abreu é possível. 12 milhões mais 130 mil de salários. Então, vamos lá. Thiago Abreu vai retornar a nossa série. Olha só, está faltando 3 horas para acabar. Acabei de contratar o Thiago Abreu, né? Tem um tal de Guedes ali, que eu não sei bem quem é. Que foi aí para o Wolfsburg. Contratação pesada ali. O Tanane, que não é aquele Tanane que eu revelei no Excelsior, foi vendido. É um outro cara. O Kennedy brasileiro saiu do Real Madrid. Foi para o Paris Saint-Germain. O jogador aí, que deve estar voando também. Vamos lá. Vamos avançar aqui as últimas horas. Não dá para fazer mais nada nesse tempo aqui. Não temos mais dinheiro. Acabou a nossa grana, né? Tem um milhão e pouquinho aqui. Aliás, um milhão não. 141 mil só, né? Não dá para fazer mais nada. Vou tentar pedir verba durante a temporada. Vamos ver se a gente dá sorte, né? Como aconteceu. Uma coisa que eu acho zoada no FIFA é por que vem uma proposta de transferência faltando uma hora, sendo que não dá tempo de você fazer nada. Não dá tempo de você responder a essa negociação. Você pode até colocar para aceitar lá, mas não vai dar tempo. Não vai fechar. E é bizarro, né? Ó, aqui acabou as transferências. O Andrade, Fábio Neves Andrade, quer sair. Foi um dos poucos que restaram aí que está reclamando. Olha só, vamos dar uma olhada na nossa base aqui. Faz um bom tempo, acho que eu não mostro para vocês. Alguns caras são recentes, como esse Abílio Lopes. Esse Abílio Lopes não, mas tem alguns caras recentes aqui. Por sinal, bem interessante esse cara defensivo aqui, ó. Esse cara, acho que é um dos mais novos que eu peguei agora. Um dos últimos caras que eu aceitei. Adalberto Dias. Um dos poucos caras por ataque também que eu tenho. Olha só, tem alguns caras aqui que certamente não vai vingar muito. Mas tem alguns bons jogadores para defesa. Esse em sua eu estou treinando. É um volante aí de 68 já de overall. Ele estava com, acho que 60, por aí quando eu comecei a treinar. Já está interessante. Tem só 16 anos ainda. Tem alguns caras para o lado direito. Ó, um ou outro no ataque aqui, como o Manu no Reina. Mas o ataque está realmente triste. É mais defensivo e lateral ali. Ou até mesmo zagueiro. Que a gente tem boas opções. Olha só, pessoal, vou dar uma passada rápida pelo relatório aqui. Otamendi perdeu um de overall. O Hongyei já tinha 75. O Gord também. Na Engolã acabou de perder um. Por conta da idade, obviamente. O Soares, impressionante. Ele não cai overall. Ele caiu no comecinho, mas ele sempre voltava para o 90. E faz um bom tempo que ele não cai desse 90 aqui. O cara realmente está muito bem. Olha só, o Mertens aí pensando na aposentadoria. O Feijó subiu 1. Acabou de chegar, já subiu 1. 81 ele está. Deixa eu ver quem mais. O Klusner acabou de subir também, 74. O Schmidt foi para 74. José Pinheiro também foi para 72. O Launei, 75. Torres Ribas, que ainda não jogou, 68. Daniel Marques Pinto, zagueiro, 72. O Persson também acabou de subir. Está com 70. Mari K. Alguns caras aqui eu gostaria de ter vendido, mas ainda não veio proposta. O Limpin K. foi um cara que não vingou. Ele tem até uma boa velocidade, mas não conseguiu utilizar muito bem ele. O Ague aqui, Vague, não sei. Já estava no time e não consegui vender esse maluco. Não é porque estava no time, mas eu peguei ele. Mas enfim, não consegui dar muita sequência para ele. Também não consegui vender ainda. Tem alguns caras que estão encostados aqui. O Ribeiro eu tentei vender. É um cara da base aí. De repente pode dar aquele gás do nada. Está com 60 de overall. O Farinhas também estou tentando vender em nada. Agora acabou as transferências. Mas não consegui vender. O Matuidi caiu overall. O valor dele ainda continua o mesmo. Mas também não consegui envolver ele em nenhuma contratação. Apesar que ele está bem, mas não estava naquele auge. Quando ele chegou, ele estava de melhor forma. Ele estava em 80 de overall. Ele estava correndo mais. Mas eu estou sentindo que na parte dividida de bola e coisas assim, ele não está ganhando tanto como antes. Mas ainda é um grande nome que a gente tem, né? Bom, pessoal. Nossa situação atual na eliminatória é a seguinte. Estamos em quarto colocado. Está tudo bem bolado ainda nesse trecho que a gente está ali. Como a gente perdeu por Uruguai, foi ultrapassado pelo mesmo, né? Estamos aí na quarta agora. Estava no terceiro colocado. Brasil disparado. Argentina na cola. E de resto, sobram as outras seleções que são mais niveladas, né? Que é Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, enfim. E vamos pegar a seleção peruana. Cristina, que está na penúltima colocação. Tem muito chão ainda da eliminatória, né? Vamos aí para a oitava partida, né? São 18 partidas. Então tem bastante coisa para rolar ainda. Mas é bom a gente ficar envolvido entre os times que vão para a Copa, né? Então vamos lá. Vamos pegar a seleção peruana. Mesmo a escalação da partida passada, até porque teve um bom descanso, né? Vou colocar aqui o Gonçalves no banco, como eu já tinha colocado na outra partida, no lugar do Martínez. Ele é um cara de overall baixo, mas eu convoquei ele porque ele é um cara rápido. Ele tem 88 de aceleração e isso é um luxo para a gente aqui porque é um time lento. Não tem caras próximos disso. Então quem tem, a gente tem que levar. Vamos embora. Vamos jogar em casa agora, hein? Fala, galera. O jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder. Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert. Se falo da cabine de transmissão, ao lado de Caio Ribeiro. Está aí, é o grande osso. Vamos jogar em casa. Para cima da seleção peruana. Tem que pontuar de qualquer jeito, ganhar bem. Pegar o penúltimo colocado, tem que passar o rodo, velho. Não pode dar chance, não. Vamos lá. Está aí o nosso goleirão, Ibanhas. Vamos lá, vamos dar uma acelerada nisso aqui. Já vamos para a execução dos hinos, né? Está aí. Sérgio Torres, capitão. Bigode da ousadia. Vamos lá, mano. O esquema tático não está ruim, cara. Eu gostei no último jogo do resultado. Mas é nivelado, né, cara? A gente não tem um baita time. E não tem jogadores. Você pode catar a bola, jogar nele e falar que é gol. Não tem. Diferente de algumas seleções que eu já passei, alguns times. Como tem, por exemplo, o Kahn, que você joga no Suárez, você sabe que é gol. Devante Kohl, como já passou aqui na série. Bola no pé dele era caixa. Ricardo Oliveira. A gente não tem esse cara no time da Bolívia. O Fuentes é um bom pivô. Mas ainda não é aquele artilheiro que a gente precisa. Aquele cara que faz os gols. Mas vamos lá. Vamos tentando se achar aí durante o campeonato. Olha só. Tem o Galhese no gol. É um goleiro real, né? Tem o Sanches, o Hurtado. As cuas. Dois as cuas, por sinal, na zaga. Dois, Cueva. Carrilho no ataque. Vamos lá. Vamos embora. Boa. Bruno Cuesta. Torres. Fuentes. Agora sim. Quiroga. Botou na frente. Quiroga. Fez a fita. Quiroga. Bateu. Sérgio Tois. Boa bola. Fuentes. Conseguiu achar espaço. Benítez. Fez a fita. Jogou para a área. Pedro Ramírez. Chuta a bola, mano. Calma. Quiroga. Segura. Toque é bom. Fuentes. Para tentar arrumar espaço. Fuentes. Bateu para o gol. Na trave. Vamos. Quiroga. Fuentes. Ramírez. Boa. Quiroga. Já soltou o Contreras do lado de lá. Vamos, Contreras. Isso, garoto. Isso. Para cima deles. Fintou bonito. Contreras. Meu Deus, cara. Os goleiros catam muito, mano. Vamos. Bruno Cuesta. Fez a finta. Finta jogada. Ramírez. Alguém corta. Linda abertura. Vamos. Sérgio Tois. Se vira como dá. Bruno Cuesta. Já inverteu. Benítez. Calma, Benítez segura. Pedro Ramírez passou. Quem sabe agora? Para bater para o gol, Galesse. Está sem ângulo. Tem que chutar. O cruzamento ali, achei que não ia dar em nada. Tem que arriscar, mano. Fuentes. Fintou Fuentes. Bateu Fuentes. Galesse. Estamos pressionando. Igualzinho o jogo do Uruguai. Só dá nós. Mas tem que fazer, cara. Esse é o problema. Não tem nenhuma chance muito clara, né? Mas estamos em cima, cara. Estamos martelando. Carrilho. Que bolão. Boa, Ivan Ávila. Boa. Ah, mas aí não. Não sai tocando errado aí, não. Cueva. O toque dentro da área. Sanches. Ibanes. Vai que é sua, goleirão. Boa. Ah, não. Ibanes. Ah, não. Aí você complica. Não. Aí não, Ibanes. Aí não, cara. Pô, como que ele errou esse passe. O cara estava muito sozinho. O Quiroga ali, ó. Pô, como? Puta, que gol dado, cara. De novo, velho. O time está chegando, está tentando, mas o gol não sai. Vamos tentar colocar o Iago Belho. Estamos sem chances. Estamos sem ataque, velho. A gente está ali, mas não sai nada. Vamos tentar colocar o Estrada aqui no lugar do Fuentes. O Benítez está meio cansado. Vou colocar o Gonzalez do lado de cá. Vamos, cara. Vamos reagir, mano. Boa. Vamos, Contreiras. Vamos? Vamos, garoto. Na raça, isso aí é pênalti. Ah, que que é isso? Ah, é falta, velho. Pô, na moral, mano. Você fora da área, o cara dá. O cara daria fora da área isso aí. Olha só. Ganhou na cagada ali. Trombou. E aí eu mandei o drible porque eu sabia que o cara ia dar tranco. Olha. Mandei o drible, ó. Só no corpo, ó. Que que é isso? Pô, isso fora da área é falta. Dentro da área ele não marca nada. Ah, que que é isso? Iago Belho. Que passe do Iago Belho. Contreiras é agora. Não sai o chute. Ah, meu Deus. Contreiras. Sérgio Toys. Quem sabe agora? Sérgio Torre. Que banho, boa. Vamos, Gonçalves. Vamos. Você entrou pra isso, velho. Entrou pra apontar a velocidade. Linda. Tocou no meio. Vamos, é agora. Vamos matar o jogo. Estrada. Estrada, Estrada, Estrada. O goleiro pegou. Contreiras é o nome dele. No último suspiro. Na última bola. A bola quase que não entra, velho. Olha. A bola deu uma raspada na trave ali. Tá lá de virada, cara. A gente mereceu a vitória. Assim como na partida do Uruguai. Só deu nós. Tá aí, fim de papo. 2 a 1 de virada. Time raçudo. Esse é o time boliviano. Time raçudo, velho. Merecia a vitória. Assim como no jogo do Uruguai. Jogou muito mais, cara. E tamo no caminho certo, velho. O esquema é esse. Tá bom o esquema tático. Falta em gol. É isso que tá faltando. Sérgio Torres, um monstro, cara. 7 de ponto 8. Que chute foi aquele, cara? É o gênio. É o craque que a gente tem. E o Gonçalves funcionou. Ele não é craque de bola. Só 67 de overall. Botou velocidade. Fez o que tinha que fazer. Lançou no meio. Estrada chutou. O goleiro fechou em cima. E o Contreras só empurrou. Quase perdeu, né? Mas fez. Olha, só pulamos para o terceiro lugar novamente. Se não tivesse tropeçado o Uruguai, né? Podia estar mais grudado ali ainda. Tinha 19 pontos, né? Ia estar junto ali com os três primeiros, né? Com os dois primeiros. A gente tá ali, mas... A distância é de 6 pontos. Pro segundo, né? E o Brasil não sabe o que é perder ainda. Ganhou em todo mundo. Vamos lá, cara. Vamos lá. Estamos chegando forte. A gente tem que ter um padrão de jogo até a Copa do Mundo. E tentar revelar alguém nesse tempo curto que resta. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Raça Boliviana. Quem curtiu, deixa o joinha. Na sequência a gente volta com mais vídeos aqui do Modo Carreira Manager, certo? É isso aí. E até mais.